Salve, salve, olha o Júnior aí de novo E aí rapaziada, final de semana começando Estou sendo solicitado ali no centro Parceiro Lúcio, lá de Divinópolis Tá aqui em Nova Serrana Eu tô indo lá levar uns adesivos pra ele Trocar aquela ideia, pá É da hora, mano, conhecer as pessoas que assistem Muito top Eita, pô, tá pesado, hein? Então hoje acordei cedo, já fui lá no centro Troquei óleo da azulona Já voltei, já lavei a azulona Já fui lá no centro de novo Voltei, tô aqui agora Ah, moleque Só nos corre Essa semana foi pedrada, viu, mano? Deixa eu fechar a viseira direita aqui Que tava só uma gretinha Essa semana foi violenta, velho Primeiro esqueci de pagar meu seguro da moto Mas isso aí já resolvi, já paguei Esqueci, mano O trem chegou lá pelo dia 9, 10 Não lembro ao certo E é pra pagar dia 15 Então chegou bem antes Eu abri o boleto e tudo, mano Mas esqueci As ideias do Juninho Esqueci de pagar o seguro, você é louco Aí era dia 15 E eu fui pagar dia 17 Aí eles mandaram a segunda via pra mim Quando você atrasa assim, mano A moto fica desprotegida, tá ligado? Aí é embaçado Eu não quero a zona desprotegida Ó, maquiando Querendo acelerar Ó, vendendo a titãzinha Doando a minha Aí sim Porque esse cara ali vende bem, mano Vende moto pra caramba Aí, né? Fiz isso aí, velho Voltei pra casa Fui lá, imprimi a segunda via Na hora que eu fui pagar Eu achei que eu tava com o dinheiro todo Tive que voltar lá em casa de novo Porque eu não levei o dinheiro todo Foi tensa a situação É a Tornada, ó Zero bala, mano Esse aí também vende bem, ó Direto tem nave ali Vambora lá, velho, Lúcio Por fim, a televisão lá de casa também queimou Aí lascou mesmo Aí lá vai eu e minha mãe correr pra comprar outra E pra trazer essa televisão na moto Embaçado, mano Então essa semana foi só de corre Só os corre-monstro Mas graças a Deus tudo certo Notícia boa, mano Consegui meu cartão Meu primeiro cartão de crédito chegou, velho Feliz demais, nossa Já tinha um tempo já que eu queria um cartão, mano Muita gente fala que cartão é complicado, né Você tem que ter cabeça Mas eu sei como é que é já Porque eu uso o cartão da minha mãe, mano Mas eu queria um no meu nome É chato pra caramba Ficar pedindo o cartão da mãe Ê, filho Ficou vai que não vai, vai que não vai Aí na hora que eu ia cortar, foi Então é chato pra caramba Ficar usando o cartão da mãe Aí essa semana chegou o meu Limitezinho até bom Pro seu primeiro cartão 800 reais Da hora O cara que tava do meu lado Ficou em choque Vendo eu conversando sozinho Agora vamos ficar ligeiro aqui Pra achar o Lúcio Tá logo ali na frente Então agora tá tudo resolvido Já compramos a televisão Já levamos Instalamos Televisão da hora, mano Essa tal dessa Smart TV Com internet, mano Nossa, isso aí é foda Eita, eu queria entrar ali Mas você me atrapalhou Agora vamos ficar ligeiro aqui Já vou até abrir a viseira Ele tá perto de um restaurante Agora é ir devagarzinho Restaurante Tropeiro Mineiro Eu acho Mais dá pra frente Vamos ficar desvaios Eu só vi ele pelo Facebook Então Você não conhece bem a pessoa, né Velho do Taipa Velho Chico Onde é que é esse Tropeiro Mineiro Será que tem mais ali pra frente, mano? Vamos dar um giro aqui Porque a coisa nós volta Não é pra esses lados de cá, não Tem que voltar Passar ali por trás Que eu já saio lá na frente já do Fartura Ele tava naquelas áreas ali Lúcio Estou chegando É, moleque Não criamos pânico O Júnior vai encontrar Vou passar por aqui Que eu já saio atrás de Fartura Ele mandou um vídeo Ele tava ali embaixo Vamos ver se esse restaurante É por aqui Eu achei que era algum daqueles Restaurante grande ali Mas não é não Vamos ver Olha ele ali Já vi logo de cara Olha o cara aí Eu vi você passando ali Eu fiz um backup no meu telefone E aí eu perdi os comentários Não, não vi não Trouxe pra você aí Os adesivos Tá subindo Valeu mesmo por acompanhar lá Obrigadão mesmo Eu vou descer o que eu te falo Beleza, aí você me fala lá Falou Monetão de novo Ah, ainda pegamos aberto Ah, ainda pegamos aberto Então obrigado ao Lúcio aí Tamo junto Valeu mesmo por estar sempre acompanhando aí E agora eu vou pra casa E agora eu vou pra casa Que tem uns treinos lá pra me arrumar ainda Tamo mudando a sala toda de lugar Aí é parafuso daqui Parafuso dali É embaçado Então deixa aquele like Seu comentário E é nóis Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí